Oh, bola na trave, não pera o placar! Bola na rede pra fazer o gol, que não sonhou, ser jogador de futebol. A bandeira do estádio é um estandarte, lama pendurada na parede do quarto, de chute por a camisa do... O meu goleiro é um homem de elástico, os dois arqueiros tem a chave do cadeado. Laterais festam a defesa, mas que beleza é uma partida. De futebol, quero ouvir vocês, vai! Oh, bola na trave, não pera o placar! Eu quero ouvir o brito de vocês, vamos aí! Uh! Eu quero ouvir vocês, vamos lá! Oh, bola! Você perdeu o gol! Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Diego. Rápido Diego. Ai. Gol. Correto. Gol. Correto. 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 Correto.